Meu nome é Ivanizo dos Santos Andrade, eu sou servidora desde 9 de outubro de 1979 e hoje eu trabalho na Secretaria Municipal de Governo. Aqui na Segov a gente cuida mais da parte dos projetos que vêm diretamente do gabinete, que vêm para cá, funcionário mais da parte técnica, é tudo ligado diretamente ao gabinete do prefeito. O período que mais me marcou foi uma época que eu fui trabalhar na Secretaria de Educação, que fui como coordenadora de manutenção das escolas. Foi uma parte que me marcou bastante. Servidor é uma realização de você ajudar as pessoas, entendeu? Para mim foi muito gratificante de eu ter hoje podendo ajudar bastante as pessoas que eu posso.